Olha só, Thaís, vamos conhecer agora o Clube Pensamento, Estudo e Nacionalidade. É o primeiro PEN da Paraíba. Quem capitaneia esse encontro, esse clube, é a Elisabeto Marinheiro, que é um ícone, né, aqui da literatura no Nordeste. E veja aí na matéria como é que funciona. Na tarde de ontem, o Clube Pensamento, Estudo e Nacionalidade retomou suas atividades. O momento aconteceu no auditório da FIEP e contou com nomes como o poeta Bruno Gaudêncio, o professor José Lucas, o doutor Edmundo Gaudêncio e a artista e compositora Lara Salles. É um clube que prevê o estimular do pensamento, que poucos pensam, né. Muita gente faz cultura e não sabe o que é o pensar. O estudo são os nossos projetos de pesquisa, como o projeto Memória de Campina Grande e como o projeto Refraneiro Popular Brasileiro. E nacionalidade é defender, nos temários aqui apresentados, um Brasil panes et circos. Então está aí, pensamento, estudo e nacionalidade. Sendo nós de Campina Grande, a primeira seccional PEN da Paraíba. A segunda em João Pessoa, a terceira em Areia, a quarta será Patos, Cuité ou Puxinanã. Somos uma entidade, uma instituição sem finalidades lucrativas. Apenas os que querem ser sócios efetivos pagam uma mensalidade. Assim como se evoca a memória dos nossos mortos, até dizemos que não permitimos que se morra em Campina duas vezes, uma morte física e a outra morte por esquecimento. Além do projeto Memória, nós trabalhamos com poesia, com dramaturgia, com semiótica, com ficção. Estamos abertos a exposições, a lançamentos de livros. Em síntese, é um clube multifacetário, polissêmico, polifânico. Tudo que for poli e multi, remete à nossa primeira seccional PEN da Paraíba. Os encontros do clube, que tem como lema informalidade em busca do conhecimento, acontecem semanalmente e estão abertos a toda a comunidade. Está o arreiro marvado, recordar hoje é meu tema. Quero é rever os antigos trofeiros da população.